Mas eu acho que já estive aqui. Já, eu acho que já estive aqui. O problema é que um gajo está esta porcaria toda escura. O quê? Não vejo nada, mano. Olha-me isto. Vou seguir a voz do ar. Oh, caí do mapa. O que é que está a acontecer? Ai, caralho. Muito bom. Precisas escrever... Precisas escrever isto. Favourite animal. Isso aí é. Tu escreves as cenas. Ok, ok. Então... O que é que é isto? E é para fazer o quê agora? Agora... Temos de encontrar o sítio para ir. Que é para ir buscar... Que é para meter aqui. Que é para depois irmos vender. Se carregas no botão direito. Consegues ver onde é que está a main entrance. E não só. E os materiais também. Os materiais. Foda-se. Tens a nada as gasta. Não. Mas vejo. Ai, é o barulho. O barulho. Olha, nós temos uma luz. É preciso comprar. É preciso comprar o Fast-Fight. É tipo... Ah, então está tudo preto aqui. Não vejo... Olha, está aqui um andar em cima. Isto é o quê? Olha bem. Olha bem. Olha bem. Tenho um parafuso grande. Ahn? Olha, mano. Isto é para onde? Che. Mocota. Dinheiro. Laser pointer. Foda-se. 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 Espera, como é que... Vem vender. Anda vender. Vamos vender. Vamos meter várias coisas na nave. A tropa é só aqui dentro assim mesmo. Eu tenho a chave. Também é para vender? Não. A chave é para o parque. É para abrir a porta. Vamos. Não podemos entrar pelo Fire Exit outra vez. Foda-se, foda-se. O que é isto? Olha, o que é isto? Eu também... What the fuck? Ihihihihihihi.. Fica boiado, tu. O que? Já chegou o meu bicho. Ihihiihihi. Eu não sei o que é que ele está a falar, mas é... Olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho. Fecha a porta. Uuuuh! Cuidado com as tenhas de aranha. É o agente de Donce World. Ah, já está ali uma galera. Donce World. Onde é que está a teia de aranha? Aqui, aqui. Oh, ok. Ai, a aranha. A aranha lá pode estar no teto. O quê? É. Tira a teia de aranha. Como é que se tira a teia? Não dá? Oh, oh. Ai, 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 ai. Fecha a porta! Olha, mano. Bem, olha, vais para aqui, c******. Ah, ai, a aranha é exit, bora. Não há nada que te dê para matar a gajo? Tá, se tiveres um lápá, dá para bater-se. Ah, pá. Dá um poste. C**** nas armas. Dá um poste, com o sinal stop aqui. Vou matar. F***. Eu fiz só para guardar assim. F***. 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 É para ir para o lado, alguém se liga do cabelo. Até que era, garota. F***. 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 Juro. Não, 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 aqui, hoje. É, 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 é. Não saltes para lá, para baixo. Eu cliquei tão rápido no exit, mas... Eu só me topo lá alguma coisa ao fundo. Eu acho que não dá. Não, vou cair. Não, 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 o que é aquilo ali? LÁ FORA! Está aqui mano, está aqui na porta! Oh! Foge Rubi, foge! Olha sangue no secretário mano! Can the beat! Não dá mano, isto é muito bom! Então Rubi, fico comigo! We back, we back! Ya, foi giro! Mano, eu só olhei para o monitor e vi uma cena vermelha lá fora, olha para trás está lá o bicho! Não sei, não sei! Vou lá ver! Oh Rubi! 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 Sai aqui a esquerda! Ah! Sai! Sai! E aí o leigo! O bichinho pequenino, o bichinho pequenino com asas já quem aqui é, ele rouba-te as cenas. Tipo, tu dropas as cenas e eu apanho. Que linda da puta para quem? Estou precisando só para aliviar o clima. Eu estou com medo! Não era para dançar! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Ela estava em cima de mim! Ela estava literalmente em cima de mim! Bro! Eu estou-te a ver! Eu estou-te a ver! Eu estou-te a ver! Eu estou-te a ver! Diogo! Não... Ah! Não... Não olhos não! O que é isso? O que era aquilo? Não me podes vir às costas do Sparkyoo! Andando! Ah, sabia! O Ruben morreu! Ah, o que é aquilo? Está ali outra cena, para além do manequim! Ah! 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 E este cara está-me com... Ah! O que é isto? Ele está agarrando o que? Oh, o manequim aqui é lixado, mano! Caga! Olha a aranha! Olha a aranha! É bué das cenas lá dentro, mano! Está aí melgas! Olha ali! Olha ali melgas! São abelhas! Olha ali! Olha ali! Roaming Locators! Caga nisso! Oh! O que é isto? Circuito bicho! Não está próximo disto! Isto está para apanhar! Beehive! Está para apanhar! Não deixou apanhar! Elas vão-te atacar! Ah! Oh! 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 O que é que aconteceu? Ei! Ela largou! Então! Eles são bonhos! Está aí qualquer coisa de lado! Ah! O que é aquilo? Ah! Quem está a basa? Ah! Que está a basa nada! Que está a basa nada! Ah! Vai! Flashlight on the way! Ah! O que é isso? Isto mata! É um slime! Isto mata! Vamos embora! Boa de sítio! Ah! Mas aqui não tem nada, mano! Acho que... Ah! Já são seis da tarde! Eu acho que isto não... Já por acaso... Está aqui a gás fora, mano! Está aqui a gás... Eu ouvi um passo ali em baixo! Ou aqui! Oh! Passos! Não estás a ouvir? Está ali, mano! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! O gajo é pueta da Feste! Eu não saio da nave! Ah! Ele agarrou-me! Ele agarrou-me! Comeu-me! Estava a comer! Morri! Mas como é que tu escolhes? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Nós não... Não te esqueças, nós não conseguimos o dinheiro! Among Us! Oh! Estrela do Mar, mano! Está ali um monstro, cara! O que? Olha ali dois monstros à nossa frente! Isto é um pássaro! Eles não fazem mal! Estes aí são pássaros! Olha! Estou a querer, mano! Estou... O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Isto é a Areia Coisa, pá! Onde? A Areia Movedista, onde? Onde? Onde eu estava? Aqui! Mas tu vais... Tu vais só precisas de coisa! Eu não vi, cara! Eu estava tipo... Fui em frente, tipo... Não sabia como é que saía! O que é isto? O que é isto? Precisamos de lanterna! Vai procurar coisa! Precisamos de lanterna! Precisamos de lanterna! Eu andei... Eu andei sem... Eu vou morrer! Pronto! Bora! O que é que aconteceu? Mano! Eu estou a ver onde está tudo preto! Mano! Eu disse! Eu preciso de uma lanterna! Você não me dá nem para buscar a Deus! Vai apanhar coisas! Vai apanhar coisas! Vai apanhar coisas! Olha-me isto! Fluidez de gameplay, mano! Tinha-as ali uma porta atrás, mano! Vai apanhar coisas! Vai apanhar coisas! Vai apanhar coisas! Onde é que está a porta? À esquerda! As infantileiras à esquerda! Aí! Aí! Mas eu acho que já estive aqui! Eu acho que já estive aqui! Eu acho que já estive aqui! O problema é que um gajo está esta porcaria toda escura! O quê? Eu não vejo nada, mano! Olha-me isto! Vou seguir a voz do órgão! Árabe! Oh! Caí do mapa! O que é que está a acontecer? Muita bomba! Mano! Não se vê a ponta de um corno! Mano! Só dá para ver a parede! O que é aquilo? O que é aquilo? Foda-se! Ele não entrou logo em plânico! Não vejo nada! Tá um gajo que tem que olhar para cima para ver se não caiu! É, né? A aranha acho que também é a mesma cena! Acho que a aranha também pode estar aí em cima! É, é uma idade que está muito por dentro! É! Olha! Hã? Uma mina! Olha! 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 Umba! 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 Tá um novoeiro! Só digo! Estás a ver esse novoeiro? Estás a ver a porta que está aí à esquerda? Caga nisso! Aqui? Tá fora! Já tá cá fora! Ok, vou entrar! O que é isto? É, morri! WTF? O que é que aconteceu, mano? É um bicho que anda no escuridão! Mano, um bicho qualquer tipo que torce o meu pescoço! Eu torce o teu pescoço! Então! Agora um stop sai! O que? Mostra! Umba! Olha, eu posso bater! Olha aí! Dá-me, dá-me, dá-me! Deixa ver se dá dano! Temos de saber! É a ciência! É a ciência! Olha agora estão sempre a bater um deles! Ah ok! 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 Fiquei a soro! Fiquei a soro! É hora de parar! Sim! Isso aí é para tu matares os bichos! Tu mataes os bichos com isto! Eu já estou a soro! Sim! Sim! Não, mas isso aí eu sei que estás a soro! Tivemos, tivemos de experimentar! Está aqui o bicho! Está aqui o bicho! Qual bicho? Oh! Luta épica! Oh! What the fuck é isto? Não estava ouvindo nada! Quem é que vai sair vitorioso? É o que é ele? É o que é ele? É o que é ele? O que é que ele foi? O que é ele que foi? Onde é que ele 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 foi? O que é ele? Está ali! Olha ali um bicho! É desse lado, daqui! Ele estava ali embaixo! Ai ai! O meu lagartinho! Olha! Rápido! Vai buscar o sinal! Ele vai buscar o sinal, anda cá, onde é que tu estás? Ara! Está ali, está ali! Ah! Diogo! Não! Diogo! Está lá fora! Morre! 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 Calma, gente! Calma, gente! Calma! Diogo, para! Já está morto! Já está morto! Diogo, para! Diogo, para! Deve o meu corpo para a navegar para não se perder dinheiro! Pega essa merda! Olha! Olha! Olha perto do gajo! Olha aí! Troca, troca, troca! Olha aí! Larga! Olha aí! Olha a ponta toda a tremer! Vem comigo! Olha a ponta toda a tremer! Oh! A ponta partiu! Ok! A ponta partiu! Mano, eu estou a sor já! WTF! Porcaria de ponta, mano! Au! Ah! 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 Olha aí! Olha! Olha! Mano, eu pensava que aquilo ia apanhar o burrito! Eu tentei matar o Rubin, mas fui eu que morri! Eu senti-me intimidado! Engenso! Eu estou cheio de medo! Eu acho que vou meter uma musiquinha! Tipo... De... De... De funk! Puchacha! 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 Elas vai comer! Elas vai comer! Vai comer! E... Elas vai comer! Elas vai ter mais de nada... Oh! Que é isto? Não! O árabe foi pescar o... O poiso! Foi meter lá o... Aquela vela! A vela do carro! Eu acho que é isso.